E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Frente fria passa distante em alto mar e uma baixa pressão atmosférica contribui para mandar ventos ao continente. Trazem nuvens também e a possibilidade de chuva, principalmente agora pela manhã e depois durante a tarde. Tem períodos de sol e tem períodos de muitas nuvens com possibilidade de chuva, principalmente no final da tarde e à noite, para toda a faixa leste, incluindo o capital, Grande São Paulo, Vale do Ribeiro e Vale do Paraíba. 26 graus a 28 graus no litoral, na capital também. 30 a 32 na maior parte do interior, onde já choveu e chove a qualquer momento, principalmente durante a tarde. Temperaturas em elevação nos próximos dias, mas vem frio aí a semana que vem, prepara agasalho. Grande abraço!